O avião faz pouso de emergência em Salvador após problema técnico e causa bastante apreensão entre os passageiros. Sobre esse incidente, eu conto mais detalhes em 30 segundos, é rapidinho. Logo depois de convidar você que gosta de ficar por dentro do que acontece na região nordestina para participar do Nordeste News, o canal mais informativo do YouTube. Para isso é simples demais, só clicar nesse botão de inscrição. Depois você pode ativar o sininho que fica ao lado desse botão e deixar o like também que faz com que a plataforma impulsione esse vídeo para mais pessoas fazendo com que a gente chegue mais rápido aos 50 mil inscritos. Combinado assim? Agora, depois da abertura, vamos falar mais sobre esse fato que falei no início do vídeo. Um avião da empresa Azul Linhas Aéreas fez um pouso de emergência no aeroporto de Salvador na madrugada da segunda-feira, 30 de setembro de 2024. A informação foi confirmada pela Vince Airports, concessionária que administra o terminal. A atriz Isis Brocken, da novela da Rede Globo no Rancho Fundo, estava na aeronave e relatou o susto. Atenção, meu Deus, eu nunca me senti. Tanto medo em minha vida. Toda minha vida, nunca. Deus jurou. Permaneçam sentados. Remain seated. Permaneçam sentados. Tribulação, situação controlada. Ô, glória! O voo AD4032 saiu do Recife às 2 horas e 35 minutos da madrugada com destino ao Rio de Janeiro, onde deveria chegar às 5 horas e 25 minutos. No entanto, devido aos problemas técnicos, o avião precisou parar na capital baiana por volta das 5 horas de amanhã. Já a Azul Linhas Aéreas negou a emergência. Conforme a companhia, foi realizado um pouso não programado por problemas técnicos, que não foram detalhados. A concessionária também não informou o que houve com a aeronave. Ainda de acordo com a empresa, os clientes receberam vouchers de R$ 50,00 para lanches, antes de serem reacomodados em outros voos. A empresa Azul lamentou os transtornos. E disse em nota que as ações como essas são necessárias para garantir a segurança das operações. E aí Obrigado.